Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre China, esse país que foi o primeiro a entrar e o primeiro a sair da pandemia de Covid, mas se Deus quiser a gente já chega lá também. E como será que foram os resultados de Alibaba e JD.com, as principais plataformas de e-commerce de lá. Vem comigo? Então, primeiro vamos entender como que é o mercado de e-commerce na China. Será que ainda tem potencial para crescer? Então vamos olhar para a concentração de mercado, né? As 20 maiores varejistas na China têm apenas 17% de participação de mercado. Enquanto nos Estados Unidos, as 20 maiores têm 52%. Então aqui o potencial de consolidação de mercado é bem maior do que nos Estados Unidos. Só isso já tem potencial enorme. O segundo ponto, a penetração do varejo online no varejo total. Então na China em 2012, 6% de todo o comércio varejista era realizado pelas plataformas de e-commerce. Hoje, 25%. Então em 8 anos já cresceu 20 pontos percentuais praticamente, né? Então é um mercado em plena ebulição que cresce muito e quem tiver nele vai crescer bem, se conseguir executar bem, é claro, né? Agora vamos falar dos resultados das principais empresas de e-commerce lá, né? Que são Alibaba e JD.com. Então assim, para entender o que é cada uma. A Alibaba é aquela que é dona da AliExpress, que faz comércio aqui no Brasil, inclusive. A AliExpress é uma das marcas globais da Alibaba, né? E tem as chinesas também, né? Que operam lá dentro, como Tmall, Taobao, enfim. Tem uma infinidade de marcas. Então a Alibaba, ela é mais um tipo marketplace. Então ela tem vários sellers, milhões de sellers conectados a ela que vendem os produtos nas plataformas do Alibaba. Então ela é mais como se fosse uma Amazon, assim, do que uma Magalu, né? Ela não carrega tanto estoque próprio. Ao passo que a JD, também é uma plataforma de comércio online, mas ela é mais tipo Magalu. Ela opera com o próprio estoque. Ela compra mesmo os produtos e vende, em vez de ser apenas uma intermediadora, né? E as duas tiveram um resultado super forte nesse primeiro trimestre. Então vamos entrar nos detalhes. A Alibaba tem 890 milhões de consumidores ativos só na China. Olha a escala desse negócio. E mesmo assim, esse número de 890 milhões é um crescimento de 23% ano contra ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, assim, é enorme, é gigante e ainda tem muito pra crescer, né? Lembrando que na China a população é de 1 bilhão e meio de pessoas. Então, assim, praticamente toda a população da China é cliente da Alibaba. E no exterior, que inclui nós brasileiros que compramos na Aliexpress, esse número de consumidores é de 240 milhões. A receita do trimestre totalizou 30 bilhões de dólares em um trimestre. Não em um ano, em um trimestre. Sendo que vem de dois principais segmentos. Então, o segmento de comércio, que é a parte de varejo que a gente está falando aqui, foi de 25 bi, um crescimento de 72%. E a parte de cloud, né? A parte de computação em nuvem. Então, ela vende esse serviço, assim como a Amazon vende com a AWS ou Google com o GCP. Essa foi uma linha de receita que gerou 3 bilhões de reais para a empresa no primeiro trimestre. Um crescimento aí de quase 40%. Só que o mercado não recebeu esse resultado tão bem, apesar dos crescimentos. Por quê? A rentabilidade veio aquém da esperada. Então, a margem EBITDA caiu 6 pontos percentuais ano contra ano. E teve dois motivos principais para isso. O primeiro é uma multa anti-monopólio do governo chinês. Para quem acompanha aí as notícias da Ásia, deve ter visto que o governo chinês aplicou uma multa de quase 3 bilhões de dólares sobre a empresa, né? Porque eles estão preocupados com práticas monopolistas, enfim. O Jack Ma, que é o fundador da empresa, andou fazendo umas críticas também ao governo chinês. E isso contribuiu. Então, eles aplicaram essa multa que fez diferença no resultado. E também a companhia vem investindo bastante em marketing para conseguir atingir esses crescimentos robustos, né? Então, mesmo o mercado sabendo o valor dessa multa que ia vir, mesmo assim, eles esperavam que a companhia mais que compensasse na economia de despesas, o que os executivos deixaram claro na teleconferência que não vai acontecer. Eles vão continuar priorizando o crescimento em detrimento de margem no curto prazo. Agora, JD.com, né? Que, por outro lado, o mercado já recebeu super bem. O resultado saiu hoje de manhãzinha e o papel está subindo, né? Vamos ver como que vai fechar o dia. O número de consumidores ativos é relativamente menor, 500 milhões. E essa aqui opera basicamente só na China, tá? Não tem uma operação global tão grande quanto a Alibaba. A receita foi mais ou menos parecida, né? De 31 bilhões de dólares no trimestre. sendo que, nesse caso, os principais segmentos são dois, né? Comércio e logística. Então, a receita da parte de comércio foi de 27 bilhões de dólares, um crescimento de 35%, e a parte de logística, de 4 bi, um crescimento de 70%. Essa parte de logística aqui, né? Como a JD tem essa expertise em carregar em estoque, ela acaba oferecendo esse serviço para a parte de 3P que está começando ainda. Ela está começando um marketplace e tem expertise e está começando a oferecer esse serviço, né? O famoso JD Logística. Inclusive, vai fazer IPO. E aí, teve um crescimento forte de 73%. Então, vocês conseguem ver que a dinâmica de crescimento é invertida, né? Aqui em Alibaba, a parte de comércio cresce mais. Enquanto em JD, a parte de serviços cresce mais. Vamos ver como vai continuar para frente, né? E aí, a margem EBITDA teve um ganho de rentabilidade, né? Ela subiu 0,7 pontos percentuais. O mercado recebeu isso super bem. A companhia falou que os principais drivers aí desse ganho de rentabilidade foram o aumento de escala da operação 1P. A escala realmente faz muita diferença para quem opera dessa forma. E a companhia falou que deve continuar ganhando rentabilidade em função desse ganho de escala 1P. Enfim, a ver, os dois papéis caíram bastante nesse ano. Se não me engano, 30%, 40% cada um. Muito disso tem a ver com os tentáculos do governo chinês. Enfim, existe muita especulação ao redor disso. E medo do mercado a respeito de quais outras multas serão aplicadas. Porque é bem previsível o cenário político por lá. Mas é inegável que são dois monstros em um mercado enorme. E não só na China, né? Nada impede a JD também de expandir para o resto do mundo. Enfim, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não se esquece de baixar o Super App da Empiricus que agora tem a Vitrio integrada lá dentro. Você consegue consultar todos os seus investimentos, aplicar em fundos, comprar ações, títulos do Tesouro Direto. Enfim, tem tudo de investimentos para você fazer em um só lugar agora. Além dos nossos tradicionais relatórios e séries aí dos nossos queridos analistas. E último recado para você. Se você quiser uma foto dessa lousa aqui, manda um recado aqui nos comentários que a gente manda para você no Telegram. Um abraço. Um abraço. Um abraço.